Quiz musical. Verdadeiro ou falso? 1. O blues, que tem um ritmo mais lento e melancólico, nasceu nos Estados Unidos no fim do século XIX. 2. O jazz, que surgiu por uma influência do blues, é cheio de improvisação e ritmos que mudam o tempo todo. 3. O reggae é um gênero musical que se originou na Jamaica no final dos anos 1960. 4. O disco é um gênero de dança e música que surgiu no Brasil na década de 1970. 5. O funk é um gênero musical que se originou nos Estados Unidos na década de 1960. 6. No México, a música negra influenciou estilos como samba, maracatu, ijexá, maxiche, lambada, carimbó, entre outros. 7. Os principais estilos de black music pelo mundo são blues, rock and roll, espiritual, disco, electro, funk, jazz, rap, rhythm and blues, soul, hip-hop, reggae e kuduro. 8. A música criada pelos brancos é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana, produzindo uma grande variedade de estilos. 9. Rhythm and blues, ou R&B, é um gênero musical popularizado no Brasil que combina jazz, gospel e blues. 10. Soul music, é um gênero musical que combina elementos do rhythm and blues e do forró. 11. Rap, é um gênero musical que faz parte da cultura hip-hop, caracterizado por rimas faladas ao ritmo da música. 12. Rock and roll, é um gênero musical que se originou no Brasil no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, a partir de gêneros musicais como o gospel, o jazz e o rhythm and blues. 13. Funk, é um gênero musical que se originou nos Estados Unidos na década de 1960, quando músicos afro-americanos misturaram soul music, jazz e rhythm and blues para criar um novo tipo de som rítmico. 14. Hip-hop, é uma cultura artística que se originou nas comunidades afro-americanas e latino-americanas de Nova York, nos anos 1970, incluindo estilos de música como o rap. 15. Reggae, é um gênero musical que se originou na Jamaica no final dos anos 1960, caracterizado por um ritmo sincopado e letras frequentemente sobre questões sociais e políticas. 16. Kuduro, é um tipo de música e dança originária de Angola, caracterizada por um ritmo rápido e intenso. 17. O samba, é um gênero musical brasileiro de raízes mexicana, caracterizado por um ritmo distinto e geralmente acompanhado de dança. 18. Maracatu, é um gênero musical e uma forma de expressão popular tradicional da cultura afro-brasileira no estado de Pernambuco. 19. Ijexá, é um ritmo afro-brasileiro originário do povo Yoruba, na Nigéria, e é comumente usado em rituais religiosos afro-brasileiros. 20. Machixe, é um gênero musical e de dança brasileiro que surgiu no final do século XIX, com influências africanas e europeias? com influências africanas e europeias? Tchau, tchau.